E nesta quinta-feira, dia 10, foi realizado o júri de Danilo Emanuel Ribeiro, 36 anos de idade, denunciado pelo Ministério Público pelo assassinato praticado contra a própria mãe, Maria Dalva Leite Ribeiro, 61 anos de idade, em 23 de julho de 2018, no bairro Santa Luzia, em Confidentes. De acordo com a denúncia do Ministério Público, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, sem chance de defesa da vítima, ele a esfaqueou com 84 facadas e foi denunciado ainda por ocultar o cadáver por três dias, neste caso, sendo absolvido sumariamente em primeira instância. Ele foi acusado também de matar uma cachorrinha que pertencia à sua genitora e também, segundo a denúncia inicial, tentou cometer um crime de roubo de veículo para fugir da cidade. Vítima e réu viviam na mesma casa, em Confidentes. O réu foi condenado à pena definitiva de 39 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, bem como a pena de 5 meses e 10 dias de detenção e 14 dias multa, em virtude da prática do crime ambiental previsto na Lei 9.605, de 1998. O júri foi presidido pelo juiz Roberto Troster Rodrigues Alves e teve na acusação o promotor Luiz Augusto Belotti e, na defesa do réu, advogada Gabriele Caroline Reis Vasconcelos e advogado Rafael Expedito Marques.